Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês ideias de títulos super fáceis e super lindos para você fazer no seu caderno. Mas então se você já gostou da ideia do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo e também ativem os sininhos das notificações para você indicar se perder nenhuma novidade, porque aqui no canal estamos rumo aos mil inscritos. Então bora lá mandar o canal para geral para a gente bater essa meta. E também já vai deixando aquele like e muito like para eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Mas só é isso gente, agora cheio de blá 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 e bora começar! Sim gente, no vídeo de hoje como eu já falei eu vou ensinar para vocês várias ideias de títulos super fáceis e que o resultado final fica lindo demais. Todas as ideias de títulos aqui eu separei com muito carinho para vocês e realmente são muito fáceis de fazer e qualquer pessoa consegue fazer. E já fazia um bom tempo que eu não gravava esse vídeo aqui para vocês, eu acho super legal esse tipo de vídeo, porque eu vou mostrando para vocês, vou fazendo junto com vocês, vou mostrando as canetas, então eu acho esse vídeo muito legal para fazer com vocês. E irei fazer as ideias de título no meu caderno inteligente do tamanho A5 na folha branca. Já escrevi aqui ó, ideias de título, então bora lá começar a fazer as ideias que eu separei com muito carinho para vocês e eu juro gente, essas ideias aqui são super lindas e muito fáceis de fazer que vocês vão ver agora. Então bora lá começar a preencher essa folha com várias ideias de título. Bom gente, já posicionei vocês aqui direitinho, bem pertinho do caderno para vocês conseguirem ver direitinho eu fazendo os títulos e mostrar para vocês melhor. Então bora lá começar com a primeira ideia de título. A primeira ideia de título é super fácil e para estar fazendo ela você vai utilizar marca-texto, seja de qualquer marca. Eu vou estar usando marca-texto da Stabilo, só que você pode usar tanto marca-texto da CIS, tanto marca-texto da Faber-Castell, tanto marca-texto da Stadler, qualquer marca de marca-texto você pode usar. Eu vou estar usando a Stabilo porque é a marca que eu mais gosto, mas aí sempre do seu critério. E você também vai utilizar uma caneta preta. Eu vou estar utilizando nesse título uma brush pen da Faber-Castell, mas você pode utilizar de brush pen outra marca, né, que aqui eu também tenho a CIS, né, mas você fica a sua preferência, a marca da sua brush pen. Ou se você preferir, você pode usar canetinha preta ou caneta de ponta fina preta, outra cor é isso, tudo fica o seu critério, tá bom? Não precisa ser necessariamente brush pen, mas pode ser canetinha preta, caneta de ponta fina, enfim. Então, bora lá, eu vou pegar aqui quatro cores de marca-texto. Eu vou estar pegando um roxo, um azul, um laranja e vou estar pegando também esse marca-texto aqui da Stadler, tá vendo? Olha, eu gosto muito desse tom de azul aqui, então vou estar pegando da Stadler também essas quatro cores aqui, tá vendo? E você vai começar a fazer ondinhas. Então, bora lá, não vou falar agora pra me concentrar pra conseguir fazer, mas enfim, vocês já vão entender como vai funcionar essas ondinhas. Também são super fáceis de fazer e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer porque é realmente muito fácil. Pronto, gente, fiz as ondinhas e lembrando que as ondinhas realmente não precisam ficar perfeitas. Eu também não sei fazer direito, tá vendo? Mas é só pra ficar umas ondinhas assim, tá vendo? Olha, na sua preferência você pode fazer, mas eu escolhi essas quatro cores aqui, né, que fica a sua preferência. E aí eu fiz essas ondinhas assim, tá vendo? E aí vai de você, como eu falei, da marca do marca-texto, que nem a ponta da Stadler e da Stadler é uma ponta mais grossinha. Então aqui vai ficar um pouco diferente, mas também tem umas pontas de marca-texto que são mais fininhas, né? Aí fica o seu critério. Agora você vai pegar, né, como eu falei, uma caneta preta que você deseja, né, estar utilizando. Eu, como eu falei, peguei essa brush pen e você vai escrever o nome da sua matéria. Aqui eu vou escrever, né, só pra ficar bonitinho, eu vou escrever o nome de uma matéria ou de qualquer coisa que você queira colocar, né? Seja um título de matéria que você tá estudando, seja realmente uma matéria, o nome de uma matéria. E aí isso daí também fica o seu critério. Então eu vou estar escrevendo aqui, física aqui, né, é o nome mais curtinho, só pra deixar aqui de exemplo pra vocês. Mas como eu falei, escrevam o nome da matéria, de vocês, conteúdo que você tá estudando, enfim, isso fica também do seu critério. Prontinho, escrevi aqui, tá vendo que a minha brush pen física, tá vendo, gente? E eu acho esse título, assim, perfeito, eu acho que fica muito lindo e é, tipo assim, muito, muito, muito fácil de fazer. Então é isso aí, primeira ideia de título. E se você quiser decorar aqui dos lados, você também pode, fica tudo ao seu critério. Agora, bora lá para a segunda ideia de título. Pra mudar um pouquinho, também é de marca-texto. Eu vou estar usando esses marca-textos mini aqui da CIS pra mostrar pra vocês que não precisa ser só o da Estabilo, né? Pode ser que é qualquer outro tipo de marca-texto. Eu vou estar utilizando essas duas cores, esse verde-água e esse azul. E você vai começar fazendo risquinhos aqui na sua folha, que eu também já vou fazer pra vocês entenderem melhor. Pronto, dessa forma aqui, você vai intercalar duas cores, né? Também fica o seu critério se você quiser colocar mais cores, né? Que eu intercalei essas duas cores assim, ó, risquinhos assim. E agora, com uma canetinha, ou seja, tipo assim, canetinha ou brush pen, você que sabe, né? Vou estar utilizando aqui uma canetinha normal preta. Você vai escrever aqui no meio o seu título de forma cursiva, assim, tá vendo? Mas se você também quiser se inscrever de letra maiúscula, também pode, fica o seu critério também. Mas eu acho bem bonitinho escrever com letra maiúscula, que vocês já vão ver como vai ficar. Prontinho, terminei. Eu fiz aqui a letra cursiva, como vocês puderam ver, mas aí eu não me aguentei. Fiz um falso brush letter, que é super fácil. Só engrossei, né, uma das partes aqui, tá vendo? Fiz um falso brush letter, que também é super fácil de fazer. E ficou assim o resultado final, gente. Super fácil de fazer e também fica muito lindo. Aí, o próximo título, né? É um título também bem lindo, super fácil de fazer. É... bem, bem fácil de fazer. Então, bora lá. Também vai ser utilizado marca-texto e brush pen, porque é realmente muito, muito, muito fácil de fazer e vocês já vão ver. E aí, gente, de marca-texto, eu vou estar utilizando o da Estabilo. Mas isso daí também fica o seu critério de utilizar. Vou estar utilizando aqui esse marca-texto roxo mais forte da Estabilo. E você vai começar fazendo um risco, gente. Eu peguei aqui a regra pra ficar mais reto, né? Mas você não tem segredo, gente. Você só vai fazer realmente um risco assim no meio, olha. É só você pegar e fazer um risco assim, tá vendo? Ó, bem bonitinho no centro, assim, né, do seu caderno. Enfim. E aí, gente, eu fiz com a régua pra ficar mais fácil e mais bonito. Mas aí você que sabe também, né? Aí agora eu vou pegar aqui a minha brush pen preta. Vou continuar com essa. E aí, gente, você vai fazer as letras caixa alta. Aí, gente, eu vou estar fazendo aqui rapidinho, porque eu não vou conseguir explicar direito pra vocês. Só vocês vendo, vocês vão entender como irá ficar esse título. Então, bora lá que eu já vou mostrar pra vocês. Pronto, fiz o título aqui bem bonitinho, tá vendo, olha. E é essa letra aqui, tá vendo, que agora eu vou explicar pra vocês. Eu fiz aqui o risco, como vocês puderam ver, né. Aí com a brush pen aqui, essa letra aqui, por exemplo, eu passei aqui toda ela normal. E nessa daqui eu não passei ela assim normal, tá vendo? Não passei ela inteira. E fui deixando esse espaço aqui com o marca-texto. Não passei a letra em cima do marca-texto. E assim fui intercalando. Uma em cima do marca-texto e uma não. Uma assim, uma não. Uma assim e uma não. Eu acho esse título aqui muito fofinho, tipo, muito fofinho mesmo. Aí depois eu fiz aqui, né, o ponto de luz bem bonitinho nas letras, de uma forma diferente. E fiz essas decoradinhas aqui, que a gente nem ama, né. Eu amo fazer essas decoradinhas ali, que dá todo charme. E eu também adoro essa ideia. Eu acho, tipo, assim, muito, muito, muito fácil de fazer. E fica muito fofinho intercalando as letras assim, gente. E decorando, né. E aí, nas outras letras aqui, você também pode colocar ponto de luz. Isso fica o seu critério. E essa aqui também, gente, é uma das mais fáceis de fazer também. Fica muito fofo. E agora, gente, a última ideia de título. Se sobrar mais um espaço aqui, eu faço a quinta. Mas, enfim, a última ideia é um pouco mais trabalhosa de fazer. Mas também não é difícil de fazer. E também fica o resultado final lindo. E pra isso, eu também vou utilizar uma brush pen preta. Agora, eu vou utilizar a marca da CIS. Só pra vocês verem, né. Pra dar uma variada. Eu vou usar aqui uma brush pen preta. E fica o seu critério também. Para fazer o sombreado, eu vou utilizar uma canetinha cinza. E aí, eu vou usar também a caneta branca para fazer o ponto de luz. Agora, bora lá fazer essa ideia de título aqui. É uma das mais bonitas. Eu sei que vocês vão amar. Então, bora lá. Chega em relação. Tchau, tchau. Prontinho, gente, terminei. Como eu falei, esse título é um pouco mais trabalhado, mas mesmo assim, não são coisas difíceis de fazer e também dá pra fazer do jeitinho que você quiser, tá vendo? Eu fiz aqui um lettering com a caneta preta, mas com a brush pen preta, mas você também pode usar uma brush pen colorida sem problema algum. E aí eu fiz o sombreado aqui, tá vendo? Com a minha canetinha cinza, mas eu também, gente, acho só fazer esse sombreado com um marca-texto colorido, com uma canetinha colorida, com uma brush pen colorida, enfim, gente. Eu não sei também fazer muito bem o sombreado, não sei se é assim que faz mesmo, mas aí, gente, usem sua criatividade pra fazer, tá vendo? Eu faço assim, gente, tá vendo? Eu vou pegando esse lado assim, vou fazendo do jeito que eu acho que fica bonito e que eu acho que está certo. Mas aí, gente, no final, pode ter certeza que do jeitinho que você fazer, né, vai ficar lindo, porque eu também não sei muito bem fazer o sombreado e faz do seu jeitinho. E aí eu fiz essa nuvenzinha aqui, tá vendo? Circulando aqui essa nuvenzinha, as letras, né? E depois aqui embaixo passei um marca-texto só pra ficar mais coloridinho, pra não ficar só preto e cinza, né? Eu achei que ficou lindo, daí também ficou isso ao seu critério. Aqui também fiz algumas bolinhas, né? Só pra decorar, pra não ficar tão sem graça também. E fiz o ponto de luz, que é esse ponto de luz que eu tô adorando fazer, aqui em cima e aqui embaixo, que eu acho que deixa um charme, assim, no título. E como eu falei, é um pouquinho mais sombreado, porque tem que fazer o letrum, tem que fazer o sombreado, tem que fazer o ponto de luz, tem que fazer isso daqui embaixo, né, essa nuvenzinha. Mas, enfim, gente, eu também acho que fica lindo, lindo, lindo e é super fácil de fazer também. Então, gente, essas são as ideias de títulos que eu tenho pra mostrar pra vocês. Já vou fazer um tourzinho de mais de pertinho pra vocês, né, pra pegar bem de pertinho as ideias, mas essas foram as ideias, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá vendo? São ideias super fáceis, que eu separei com muito carinho pra vocês, que realmente eu tenho certeza que qualquer pessoa pode fazer. E lembrando, gente, as canetas ficam ao seu critério. As canetas que você vai utilizar, a marca que você vai utilizar, as cores que você vai utilizar, isso tudo fica ao seu critério. E óbvio, né, que eu escrevi só título, né, uma matéria aqui mais aleatória, mas isso também fica com você, é, o título da matéria, da matéria, é, do conteúdo, enfim. Então é isso, gente, agora bora lá fazer um tourzinho de mais de perto de como, né, ficou esses títulos. Bom, gente, começando aqui bem rapidinho, porque o vídeo já deve estar bem comprido, né, nesse primeiro título ficou assim, tá vendo, bem bonitinho. Aí teve esse aqui também, bem coloridinho, bem facinho de fazer. Aí em seguida veio esse daqui, tá vendo, gente, que também é bem simples de fazer. Eu só utilizei a brush pen e também o marca-texto aqui, fiz umas decorações bem fofinhas. E o último que ficou assim, tá vendo, gente, bem fofinho mesmo, só fiz aqui um lettering, fiz o sombreado, né, tá vendo, gente, eu fiz o sombreado nessa parte aqui, tá vendo, bem bonitinho. Não sei se é assim que faz mesmo o sombreado, mas como eu falei, use a criatividade que no final vai ficar bom. E fiz essa nuvenzinha aqui, tá vendo, gente, ficou assim as ideias de título, separei elas com muito carinho pra vocês e espero realmente muito que vocês tenham gostado, ó. Tirem um print ali das ideias, olha, agora, pra você deixar ali no seu celular, né, pra você ir fazendo se tiver algum trabalho, no caderno, enfim, gente. Essas foram as ideias de título e agora bora lá finalizar o vídeo com vocês. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de ver, né, todas essas ideias aqui que eu fiz com vocês. Como eu falei, são ideias super lindas e super fáceis de fazer e eu espero realmente muito que vocês tenham gostado de ver, né, todas essas ideias aqui feitas com muito carinho para vocês, gente. Tirem print, façam e abusem porque realmente essas ideias aqui estão muito fofas. E me segue lá no meu Instagram, que essa foto aqui, né, a foto dessas ideias de títulos vão estar lá no meu Instagram, que é Letrins Underline, da Underline Amandinha. Corre lá se você, né, quer a foto certinho dela, gente. Espero muito que vocês tenham gostado mesmo porque essas ideias aqui ficaram muito fofas. Mas se você gostou do vídeo, né, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo e também ative o sininho das notificações pra você, de caso, não perder nenhuma novidade, porque aqui no canal estamos sumo aos mil inscritos. E também deixa eu deixar aquele like e muito like pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo. Mas então é isso, gente. Um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!